Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, você que está aí me assistindo, bom dia, boa tarde, ou boa noite para você, seja qual for o horário que você está assistindo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem, que vocês estejam se cuidando e que estejam com tudo preparado aí para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, vamos lá? Essa aula foi preparada por essa equipe de professoras, professora Clésia e eu, a professora Laís e a professora Nádia. E nós vamos começar aqui com o nosso tema de hoje. Eja e afetos. A Eja é uma modalidade de ensino que é bem específica, porque é para aqueles alunos que não conseguiram concluir os seus estudos no tempo apropriado. Então, para o ensino fundamental, que é o caso de vocês, a partir dos 15 anos. São os jovens e os adultos que, a partir dos 15 anos, estão numa série que não é a série adequada à fraternidade. Não conseguiu concluir a série que seria do primeiro ao quinto ano, profundo a fundamental 1 ou, a partir dos 18 anos, não conseguiu concluir, não teve a oportunidade de concluir do sexto ou nono ano. E essa modalidade é muito específica, a educação de jovens e adultos. E nós trazemos essa frase, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Por quê? Para que você tenha sucesso nessa modalidade de ensino e em qualquer modalidade de educação, é necessário que todos nós estejamos empenhados. Nós, professores, vocês, alunos, vocês enquanto colegas, estejamos todos juntos e querendo sumar um na vida do outro. Porque não adianta que o professor esteja querendo ensinar se o aluno não quiser aprender, ou o contrário. Não adianta o aluno querer aprender se o professor não quiser ensinar. Ou que um professor e um aluno queiram estar ali trabalhando, se outro colega também não quiser. Então, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quando nós estamos todos somando o nosso interesse pela educação, por fazer uma educação de qualidade, aí é que nós conseguimos ser os melhores. E essa palavra aí, afetos, quer dizer aquilo que nos afeta, aquilo que nos toca de alguma forma. E trabalhar com a Engie é isso, é trabalhar com pessoas que nos tocam a cada dia, com histórias, porque são pessoas que não desistiram, são pessoas que continuaram. que mesmo depois de ter uma história, talvez difícil, de ter a sua história nos estudos interrompida, voltaram para correr atrás daquilo que eles querem. Voltaram para correr atrás dos seus sonhos, dos seus estudos. Isso é muito bonito, isso é muito inspirador para nós, professores. Essa história, essa garra que vocês têm, nos inspira a fazer um trabalho cada vez melhor. E aí a gente traz um texto aqui. Que alegria você chegou! Seja bem-vindo, quem te acolhe é o coração. Venha de onde vier. Seja bem-vindo, quem te acolhe é o coração. De braços dados, em mutirão, nós faremos este mundo mais irmão. Venha de onde vier. Seja bem-vindo, quem te acolhe é o coração. E é isso mesmo. O aluno que chega para nós, vocês que chegam para nós, merecem ser bem acolhidos. Porque não é fácil. Depois de um dia de trabalho, você ainda corre atrás dos seus estudos, dos seus sonhos. Então, vocês merecem serem bem acolhidos, merecem serem bem recebidos. E entre os professores existe uma frase assim, né? Que aluno a gente não escolhe, a gente acolhe. Então, ou seja, venha você de onde vier. Venha para somar. E você será acolhido com o coração. É importante ter esse acolhimento e que você se sinta acolhido. E ter entre vocês também esse acolhimento. Porque quando a gente chega num lugar que a gente se sente bem recebido, nós nos sentimos até mais motivados a dar o nosso melhor, a buscar mais, a fazer mais. Então, por isso que nós queremos receber você hoje nessa aula, com esse texto. E seguir em frente na nossa aula. Como eu ia dizendo, o nosso coração acolhe cada um de vocês, que são especiais e dão sentido ao nosso trabalho. Porque imagine, não existiria o professor, se não existisse alguém que precisasse, que quisesse aprender. Se não existissem os estudantes, o que seria do professor? Por isso que vocês dão sentido ao nosso trabalho. Se não tivesse a quem ensinar, nós não teríamos essa profissão. Não existiria a profissão de professor. Nosso trabalho não seria válido, não teria sentido. Se não existissem pessoas que estão interessadas em, mesmo sendo adultas ou jovens, mesmo já sendo pais e mães de famílias, que estivessem interessadas em aprender, em correr atrás dos seus sonhos, em correr atrás do tempo que passou, no tempo perdido, em recuperar o tempo perdido nos estudos, se não existissem essas pessoas, não ia existir a EJA. Então é por causa de vocês que nós estamos aqui, que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Então são vocês que dão sentido a esse trabalho. E é por causa disso que nós buscamos fazer algo sempre diferente, buscamos fazer, trazer uma linguagem que fale com vocês, buscamos fazer um trabalho que faça sentido para vocês também. Falando nisso, já que eu estou trazendo toda essa questão de sentimentos, de inspiração, há vários autores que foram inspirados a escreverem sobre os sentimentos, que são despertados pela amizade e pelo amor também. E a gente vai conhecer o exemplo de alguns deles. porque a escrita também é um exemplo de arte, é a arte literária. E ela também serve para expressar os sentimentos que a pessoa está sentindo. E nesse caso que nós estamos falando aqui, dos sentimentos bons que são trazidos, nesse caso despertados, nessa convivência com professores e alunos. Vou trazer aqui alguns exemplos de autores que falam sobre isso. E alguns textos que falam sobre esses sentimentos bons, que são despertados quando nós convivemos com pessoas que nos inspiram a ser melhores, com pessoas que nos inspiram a ter uma boa convivência, como é o caso dos alunos da Engia, que fazem o nosso trabalho tão especial. O primeiro exemplo que nós trazemos aqui é O Pequeno Príncipe. Não sei se vocês já conhecem, esse é um livro muito conhecido, muito famoso. Pelo menos o título já é muito falado. E algumas frases, a gente sempre vê na legenda das fotos aí nas redes sociais, é uma trama que foi escrita por Antoine de Saint-Exupéry e gira em torno das experiências do Pequeno Príncipe, um jovem que sai do seu planeta e segue viajando em busca de novos mundos e de inúmeras descobertas. Enquanto o piloto tenta consertar o seu avião, ele, o Pequeno Príncipe, cria um forte laço de amizade, compartilhando histórias e aprendizagens. E aí, ao longo do livro, eles vão fazendo amizade com outros personagens, tem a raposa, e aí eles também com a flor. É lógico que é uma história fictícia, e aí, então, objetos inanimados podem falar e tudo. Mas aí esse livro traz muitas missões sobre amizade, sobre amor, sobre o companheirismo, já que o piloto e o Pequeno Príncipe passam por várias situações juntos e continuam ali. E essa é uma das histórias que foram escritas sobre amizade e que até hoje essas frases são usadas para trazer exemplos, para ensinar. E nós podemos pegar esses exemplos ou essas frases. E trouxe para vocês hoje algumas frases que foram retiradas desse livro e que podem trazer para mostrar para vocês como é que são algumas partes, algumas falas dele sobre esses assuntos. A primeira é por te tornar-se eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa aí é muito famosa. E quer dizer o quê? Se você cativou alguém, cativou o amor ou a amizade de alguém, você se torna responsável por aquilo que você cativou. Então, se você cativou a amizade de alguém, é importante você manter aquela amizade. Aquela pessoa sempre vai esperar de você algum algum sentimento, algum retorno. Então, a gente, quando cativa o sentimento de alguém, cativa a amizade de alguém, a gente deve se preocupar com os sentimentos daquela pessoa. As pessoas que estão à nossa volta, que nós cativamos, nós temos uma responsabilidade sobre aquilo. E trazendo para outras áreas da nossa vida, aquilo que nós trazemos para a nossa vida, nós também temos uma responsabilidade. Seja um novo trabalho ou uma nova atividade que nós fazemos, nós acabamos nos tornando responsáveis por aquilo que nós cativamos, que nós atraímos para nós. Olha só que lição tirada de um livro infantil, que foi escrito há muitos anos atrás e que até hoje é importante para nós. traz uma lição importante para nós. É essa e muitas outras. E aqui nós temos um poema. cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Olha aí, esse poema já foi inspirado naquela frase do livro O Pequeno Príncipe. Essa aí foi uma conversa entre a flor e o Pequeno Príncipe. E aí, ele disse, a florzinha disse, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Porque se ele cativou, trouxe a atenção para si, ele vai ser eternamente responsável por aquilo. Ele vai ter responsabilidade sobre os sentimentos que causou naquela pessoa e que vai causar ainda. Por isso, a gente deve buscar ter esse cuidado, sabe? Esse cuidado com a forma que nós tratamos, a forma que nós falamos. Às vezes, o que nós falamos não é nem o problema, né? O que falou, mas a forma que nós falamos. Então, quando criamos esses laços com as pessoas, aí é que nós devemos ter mais cuidado. Porque a gente sempre acaba ferindo mais quem está mais perto de nós. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer mais alegria para quem está mais perto de nós. Porque essas pessoas estão perto porque elas nos fazem bem. E nós fazemos bem para elas. Então, a gente deve ter esse cuidado e saber que nós somos responsáveis por quem cativamos. Disse a flor ao pequeno príncipe. Aqui tem mais uma frase que foi retirada desse livro. Disse a flor para o pequeno príncipe. E preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Olha que frase interessante. Vou repetir só para vocês prestarem atenção. Preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Olha só o que a florzinha está dizendo aqui. Se eu quiser saber conhecer o melhor das pessoas eu tenho que também conhecer alguns defeitos. Às vezes a gente tem que esperar, né? Um tempo tem que dar o tempo ao tempo para daqui para depois conhecer o melhor. Nem sempre o que é melhor nas situações vem logo de primeira. Às vezes o que é bom o que é o melhor leva tempo. E às vezes as pessoas passam por um processo de melhoria vão melhorando amadurecendo com o tempo. Isso leva tempo mesmo. E se eu quiser conhecer e ver aquela pessoa madura eu vou passar pelo momento em que ela estiver imatura. Ou também nós podemos levar para o lado das situações ruins da vida. De que nós estarmos passando por situações ruins sabendo que no final nós vamos conhecer as coisas boas que no caso seriam aí as borboletas. Veja aí quantas quantas lições que esse livro nos traz essa história né história infantil nos traz e que foi inspirada pela pelo sentimento de amizade pelo sentimento de amor e que explica muito das relações sociais das relações de amizade entre o príncipe e a flor entre o príncipe e o piloto e os outros personagens que vão aparecer aí no livro. Eu não vou contar a história toda não. Quem quiser depois procura o livro. Vou deixar vocês interessados para despertar esse prazer pela leitura. Agora eu vou trazer uma outra história para vocês. Essa agora é uma história de superação. Já falamos de amor e amizade. Agora vamos falar sobre superação e também é algo muito frequente muito presente em vocês. Isso aí é algo que eu acho muito interessante em todos os alunos, em todas as turmas de EJA que eu já peguei. Aliás, é uma característica necessária, praticamente. Porque só de você estar continuando os seus estudos você já está superando muita coisa. Vamos lá. Era uma vez. O lago congelado é o título da história. Certa lenda conta que estavam duas crianças patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem preocupação. De repente o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança vendo que seu amiguinho se afogava pegou uma pedra e começou a golpear o gelo com todas as suas forças conseguindo quebrá-lo e salvar o seu amigo. Olha só. Que perigo que essas crianças não passaram. Ainda bem que ele conseguiu quebrar o gelo e salvar o seu amigo. Quando os momeiros chegaram e viram o que havia acontecido perguntaram ao menino Como você conseguiu fazer isso? É impossível que você tenha quebrado esse gelo com essa pedra em suas mãos tão pequenas. Nesse instante apareceu um ancião um velhinho e disse Eu sei como ele conseguiu e todos perguntaram Como? E o ancião respondeu Não havia ninguém por perto para dizer-lhe que ele não seria capaz. Esse texto foi retirado do livro Sentido da Vida e Valores no Contexto da Educação. Mas vamos ver aqui novamente a frase do ancião. Não havia ninguém por perto para dizer-lhe que ele não seria capaz. Olha aí o poder da superação. Ele acreditou ele nem parou para pensar se ele conseguiu ou não quebrar aquele gelo. Ele sabia que tinha necessidade precisava salvar seu amigo então ele foi lá e agiu. não pensou se ele ia conseguir se ele precisava fazer aquilo não ele foi atrás foi fazer o que era necessário e quantas vezes a gente fica pensando naquilo que a gente não consegue fazer naquilo que a gente não pode fazer nesse caso aí não havia ninguém por perto para dizer-lhe que ele não seria capaz. e às vezes nós mesmos ficamos dando lugar a pensamentos que dizem eu não vou conseguir eu não sou capaz isso não vai dar certo isso não vai dar em nada então a gente tem que calar essas vozes deixar esses pensamentos de lado temos que fazer como surdos tapar nossos ouvidos para eles e fazer como se nós fôssemos surdos porque quando a gente esquece esses pensamentos nós somos capazes de qualquer coisa como esse menino aí talvez se alguém chegasse lá e dissesse não meninos saia daí você não vai conseguir ele ia desistir no meio do caminho e não ia conseguir salvar o seu amigo olha aí o poder das palavras mas como não tinha ninguém para dizer uma palavra negativa ele foi lá e conseguiu fazer aquilo que ele queria então que fica essa lição para nós tanto para nós não escutarmos as palavras negativas dos outros e nem os nossos próprios pensamentos negativos como também para nós não sermos aquelas pessoas que trazem as palavras negativas isso aí não vai dar certo não vai dar em nada você não vai conseguir já parou para pensar que não tem necessidade nenhuma de estar falando essas coisas às vezes então a gente fala né a gente acaba dizendo mas sim vamos parar para pensar agora a partir de agora você já não é mais inocente você já está escutando aqui a minha aula vamos parar para pensar a gente está vendo aqui que o poder das palavras do incentivo nós podemos ser incentivados positivamente ou negativamente que tipo de pessoa você quer ser a que incentiva positivamente ou negativamente fica aí o questionamento para você pensar espero que seja positivamente é um prazer trabalhar com os alunos da EJA por quê? já possui um certo conhecimento de mundo e às vezes a gente aprende com os nossos alunos é muito maravilhoso ter essa troca com vocês a gente chega com um conhecimento e o aluno às vezes chega com um conhecimento melhor uma vez eu fui dar uma aula sobre plantas medicinais e aí eu trouxe o exemplo das plantas e a aluna sabia mais do que eu e aí falou essa planta serve para isso aquela serve para aquilo deu aula praticamente no meu lugar não procuram apenas um diploma estão cientes da utilidade do estudo em sua vida é verdade quando nós damos aula para a criança essa criança vai para a escola porque a mãe mandou mas vocês gente vocês estão lá porque vocês querem alguma coisa vocês estão estudando porque vocês sabem que isso é necessário para o seu futuro vocês sabem que o estudo é importante para vocês isso é admirável e nós ainda trocamos experiências bagagens e conhecimentos acumulados ao longo da existência às vezes um aluno eu já fui professora de alunos mais velhos do que eu e aí uma senhora que era já algumas vezes isso já aconteceu de alunos que eram mais velhos darem algum conselho para os outros mais novos e aquele conselho servia até para mim e eu falava olha só que sabedoria né a sabedoria das pessoas mais mais velhas e eu era professora e a gente está ali para fazer essa troca para estar fazendo essa troca de conhecimento então isso é maravilhoso por isso que é um prazer trabalhar com esses alunos desde a faculdade eu sempre quis trabalhar com a EJA justamente por isso para ter essa experiência essa troca de experiência essa troca de sabedoria com esse público tão especial com força determinação e disciplina o aluno da EJA é capaz de transformar a sua realidade porque não é apenas uma pessoa que está ali para receber o conhecimento e fazer uma prova não muitas vezes com o conhecimento que você recebe você ensina outras pessoas você cria o próprio negócio você muda a sua comunidade porque vocês já são adultos vocês podem estar fazendo ações que realmente transformem o seu mundo com a sua realidade e estar participando disso como professor é muito especial isso para nós é algo imprescindível estava aqui uma frase de Cora Coralina o tempo me ensinou muito me ensinou talvez vocês se identifiquem aí agora com essa frase o tempo muito me ensinou ensinou a amar a vida a não desistir de lutar renascer na derrota renunciar as palavras pensamentos negativos acreditar nos valores humanos e a ser otimista aprendi que mais vale tentar do que recuar antes acreditar do que duvidar que o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a nossa caminhada e aí se identificou com essa frase de não desistir de acreditar mais nos pensamentos positivos deixar de lados negativos de que vale acreditar e tentar isso sim é muito característico e tem tudo a ver com vocês eu quero que vocês se sintam abraçados que vocês se sintam estimulados a continuarem estudando gente nós estamos iniciando esse ano leitivo 2021 nós estamos iniciando essa caminhada e eu espero que vocês se sintam estimulados nós temos muito trabalho pela frente e eu quero que vocês estejam aqui comigo não sei se a vida é curta ou longa demais para nós mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas espero que você passe por esse ano leitivo com essa frase no coração na mente porque é isso que nós buscamos com essa aula tocar o seu coração e estimular você a continuar estudando a continuar aprendendo e a se sentir valorizado a se sentir estimulado porque saiba você não é apenas mais um você é importante nesse processo e você é o autor da sua história você que escreve a sua história e nesse escrever da sua história você pode tocar o coração de muitas pessoas tchau tchau pessoal